Você brincou de amor comigo Fiquei sozinha e apaixonada Paguei o preço do amor bandido E ganhava Despedaço todo meu coração Não volte mais, não me apareça Eu não quero mais sofrer Não quero mais te ver, me esqueça Adson e Alana Não vou ficar ouvindo Nossas músicas Eu vou acabar com tudo Que me lembra você Não vai dar certo Eu te juro Pois quando se ama assim Não consegue esquecer Eu já derramei mais de mil lágrimas por ti Por favor, rasgue as minhas cartas Que eu preciso me libertar Você brincou de amor comigo Fiquei sozinha e apaixonada Paguei o preço do amor bandido E ganhava Despedaço todo meu coração Não volte mais, não me apareça Eu não quero mais sofrer Não quero mais te ver, me esqueça Adson e Alana Não vou ficar ouvindo Nossas músicas Eu vou acabar com tudo Que me lembra você Não vai dar certo Eu te juro Pois quando se ama assim Não consegue esquecer Eu já derramei mais de mil lágrimas por ti Por favor, rasgue as minhas cartas Que eu preciso me libertar Você brincou de amor comigo Fiquei sozinha e apaixonada Paguei o preço do amor bandido E ganhava E ganhava Despedaço todo meu coração Não volte mais, não me apareça Eu não quero mais sofrer Não quero mais te ver, me esqueça Eu 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 não quero mais te ver, me esqueça